116, processo 48.500, 16.84.203.85. Pedido de reconsideração interposto pela zona da mata de geração S.A. Em face da resolução homologatória 1521 de 2013, que definiu a alocação de cotas de garantia física das usinas Três Irmãos, Neblina e Sinceridade, nos termos da lei 12.783 de 2013. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse caso eu trouxe na pauta da semana que vem, eu retirei para melhor análise, é semelhante a um item que já relatei hoje, o 9. A Procuradoria tem uma sugestão interessante que nós pudemos discutir na fase de discussão ou na própria leitura do meu voto. No meio da portaria 124 de 2013, o MME designou Furnas como empresa responsável pela operação das usinas Neblina e Sinceridade. Em 30 de 4 de 2013, foi aprovada a resolução 1521, que definiu a alocação das cotas de garantia física das usinas Três Irmãos e mais Neblina e Sinceridade. No dia 7 e 15 de 5, a zona da mata requeriu a suspensão dos efeitos da resolução homologatória 1521, sobre a alegação do vício formal quanto ao cálculo dos dias em que a energia produzida pelas UHR deveria ser alocada ao regime de cotas e pelo fato de Furnas ainda não ter assumido a operação dos ativos. O pedido de efeitos específicos foi definido pelo despacho 1788, de 6 de 6 de 2013, é o relatório. Aqui, a contagem que está no item 3 dos argumentos da empresa é quanto à resolução nossa ter sido publicada em uma data posterior à data de vigência das cotas. Esse é um dos questionamentos da empresa. O outro é que até agora, até ontem, Furnas não teria assumido a operação da usina. É o relatório. Procuradoria. Aqui, esse pedido de reconsideração, na verdade, nós estamos diante de um vazio da legislação que eu acho que tem que ser preenchido pela ANEL na sua competência de regulação. Então, a situação aqui que as empresas optaram pela não prorrogação das concessões. Nessa situação, a lei estabelece duas alternativas. Ou a empresa permanece com os ativos em regime de cotas até a licitação, ou se ela manifesta o seu desinteresse, o poder concedente pode designar um órgão, entidade da administração, para assumir a prestação desse serviço em regime de cotas até a assunção, até a licitação. Nesse caso, a empresa formalmente manifestou seu desinteresse em atuar em regime de cotas, o que ensejou a designação de um órgão da administração pública indireta, que é Furnas, para a operação dessas usinas. Ocorre que a instrução do processo aqui mostra que Furnas ainda não assumiu a operação dessas usinas. E a responsabilidade da NEO, do ponto de vista de competência, é fazer a alocação de cotas dessa energia, o que foi feito já na resolução 1521. A questão agora, apesar de outros argumentos da empresa colocada, o que mais me chama a atenção aqui nessa situação é qual o momento em que essa energia vai ser alocada em regime de cotas, ou seja, a partir de que momento essas cotas efetivamente vão ser alocadas para Furnas e a partir de que momento que Furnas também, por sua vez, recebe a receita RAG por conta dessa operação. A gente está num caso aqui que não tem disposição legal, ou seja, Furnas teoricamente já deveria operar essa usina, ela já tem receita associada para isso, mantidas as disposições, Furnas recebe a receita sem ter os custos de operação e manutenção, ao passo que a empresa tem os custos de operação e manutenção, mas não tem receita alguma. Então, eu acho que aqui a gente está diante de uma situação que não está dando o sinal regulatório mais adequado. Portanto, até indago-se, não seria o caso de condicionar a efetiva implementação dessas cotas, que isso seja contabilizado na CCE, a partir do momento que, de forma inequívoca, a ANEL seja informada da assunção efetiva dessa operação da usina por Furnas. Ricardo, a data de validade das cotas, sei o que eu falei no voto anterior, acho que talvez a gente não possa mudar, que a portaria 117 do Ministério, disse que essas cotas passam a ser válidas a partir do momento que ele designar quem é que vai operar. Isso ele já fez, já definiu a data. Talvez o que a gente possa fazer, daí eu achei a ideia boa, é dizer que Furnas só vai receber a receita quando, de fato, iniciar a operação. E se nós puder, eu tenho dúvida. É, a gente está meio que antecipando, mas eu entendo que, eu entendo um pouco diferente, eu entendo o seguinte, que não há outra alternativa. Furnas foi designada e ela deveria ter assumido desde aquela época, imagino que o Poder Concedente deve ter interagido com Furnas para que ela soubesse. Agora, eu acho que a concessionária Furnas deve receber a receita e deve pagar para quem está prestando serviço, para ela, porque ela é a designada, ela é a responsável, entendeu? Não vejo como a gente pagar essa receita para a empresa, a detentora lá até então da concessão, porque é Furnas que foi designada formalmente. Agora, claro que também não tem sentido ela prestar o serviço e não receber por isso. Então, eu acho que Furnas é que tem que pagar para a prestadora de serviço. A minha sugestão não é nem pagar direto para o outro, é Furnas não receber enquanto ela não prestar o serviço. Eu acho que isso não pode, porque é meio que automático. Eu acho que é... Ok, eu vou... Mas se Furnas recebe e repassa o valor da RAG para a empresa, na prática, a empresa está sendo forçada a operar em regime de cota recebendo a RAG. Eu não estou falando que é a RAG, estou falando que ela está prestando um serviço para Furnas. Tem que receber um pagamento. Tem que receber de Furnas. E tem que sair uma determinação aqui da ANEL imediata para que Furnas passe a prestar o serviço sob pena de ser multada pela fiscalização. já tem uma previsão, né? Sei, sei. Bom, então posso seguir aqui? Em 21 de setembro de 2008, a Zona da Mata de Geração assumiu a operação dos ativos pelos dias remanescentes da concessão. É porque a concessão antes pertencia a outra empresa. Em cumprimento ao disposto no contrato de concessão e na área de geração vigente, o funcionário requereu em 15 de setembro de 2005 prorrogação no contrato de concessão. Em 30 de setembro de 2009, a ANEL encaminhou a recomendação de prorrogação ao MME. Com o advento da Lei 12.7.8.3, não 8.2, as concessões das UHS nebulinas de sinceridade foram incluídas no rol de concessões vencidas barra vincendas a serem prorrogadas nos termos daquela lei. Diante dos novos critérios propostos, a Zona da Mata manifestou seu desinteresse em operar as UHS e informou que poderia continuar as operando nas condições originalmente contratadas por meio do seu contrato de concessão. Segundo a empresa, apesar de não ter recebido qualquer informação quanto à transferência ou às condições financeiras para a operação, desde 1 de junho de 2003, as usinas se encontravam à disposição da União. Em 18 de 4 de 2003, a ANAMAT tomou ciência da designação de Furnas como empresa responsável pela operação das usinas, já a partir daquela data. Na portaria 124 do MME, foi indicada a receita anual de geração, que seria a remuneração de Furnas. A ANEL, pela resolução homologatória 1521, determinou que a energia gerada pelas UHS fosse alocada para o regime de cotas a partir de maio e ainda que a geração verificada no período de 17 a 30 também o fosse, conforme prevê o artigo 4º do anexo da portaria MME, e não MMM, 117 de 2013. Diante da ausência de qualquer contato do MME, a ANEL ou Furnas, para a efetiva e imediata assunção da operação das usinas, elas continuam a ser operadas pela Zona da Mato. Como se não bastasse, com base no disposto de uma resolução homologatória 1521, a CCE notificou a requerente no sentido de informar que a modelagem da UHA neblina foi unilateralmente alterada no banco de dados referido à agenda. Em síntese, a Zona da Mato está de forma ilegal e contrária à sua vontade expressa, operando as usinas no regime de cotas sem oferir qualquer remuneração para tanto, pelo contrário, assumindo diversos riscos e custos. Observe que a decisão da ANEL se baseou no fato de que as autógrafas, aí está o contrato de concessão, das duas usinas, se enquadravam no disposto na Lei 2782, aqui está insistindo nesse 82, com um bom número aí, e que Furnas era a empresa responsável pela operação das usinas conforme a diretriz da portaria MMS 124. Desse modo, a resolução amulogatária 1521, nada mais fez do que disciplinar o que determinou a portaria. Entretanto, o fato de Furnas não ter assumido a operação das usinas se apresenta como uma não conformidade, que está imputando um ônus indevido à Zona da Mato. Nesse sentido, cabe a ANEL notificar Furnas de caso confirmada a não conformidade, puni-la. As razões da empresa estão evidentes no relatório que transcreve os fatos. Seu contrato de concessão foi alcançado pela MP 579, apesar da recomendação favorável à renovação expedida pela ANEL em meados de 2009. Ainda assim, a Zona da Mato acatou a nova regulação, abrindo mão de uma renovação de contrato na modalidade de cotista. Apenas em abril de 2013, o Furnas foi designado por operação para o CH, sendo desatribuída as correspondentes receitas. Tanto, e agora, as usinas também repetidas. Demais, a requerente nos informou que Furnas declarou que, no curto prazo, não tem condições de assumir a operação das UHS e propôs pagamento de OIM para que a Zona da Mato continuasse as operando. da Zona da Furnas já propôs isso. Infelizmente, não está sob nossa competência modificar a portaria da OIM em relação à alocação do regime de cotas aplicado das UHS em questão e a ANEL está apenas regulamentando o que determina a tal portaria. Em relação à não assunção da operação das UHS por Furnas, resta-nos o caminho da fiscalização, mesmo assim, em reforço, pois a SFG, no dia 5 de setembro de 2013, já notificou Furnas quanto à sua negativa humorosidade em assumir a operação das UHS. Eu tive uma reunião com os representantes da Zona da Mata, ela também não quer ficar recebendo OIM por prazo que não seja muito bem definido e curtíssimo com o Furnas, não é do seu interesse. Diante do exposto, do que conta do processo, voto por conhecer e negar provimento, o pedido de reconsideração interposto pela Zona da Mata da geração S.A. contra a resolução homologatória 1521-2013 e determinar a SFG que atue junto à Furnas no sentido de, no prazo máximo de 60 dias, que a geradora assuma a operação dos ativos das UHS, neblina e sinceridade. É o voto. Em discussão. É, aqui, como eu comentei, eu acho que está bem encaminhado, doutor de voto. Claro que tem essa situação que não deve continuar, inclusive naquele outro caso que você relatou, precisa tomar providências, vamos dizer assim, mais preventivas, porque, pelo que eu entendo, a portaria não colocou a opção para a Furnas de aceitar ou não, ela impôs a Furnas uma condição de assumir a operação dessas usinas. É claro que Zona da Mata, eu acho que está fazendo o que cabe mesmo fazer, mas é elogiável, vamos dizer assim, a postura da empresa, que ela está lá com a responsabilidade que tem, não abandonou as usinas, está operando, apesar de toda essa dificuldade que está no seu relatório. agora, eu entendo que a responsabilidade não tem como ser diferente, é de Furnas e as usinas estão no regime de cota desde aquela data, é assim que diz a portaria. Agora, o que cabe é Furnas se entender com a Zona da Mata no sentido de contratá-la ou de ressarcir os custos no período menor que for possível, porque a Zona da Mata já manifestou o seu desinteresse em fazer, prestar esse tipo de serviço, mas eu acho que não tem alternativa a não ser Furnas assumir. Talvez aqui não couberça aqui, Edivaldo, até a gente conceder prazo. É imediato, porque a portaria já coloca lá um data, ela já deveria ter assumido. Era abril, né, em 2013. Era abril de 2013. Exatamente, quer dizer, então, eu imagino que a notificação que você mencionou aqui é no sentido dela não ter, já é uma não conformidade, né, ela não ter cumprido lá o que era a obrigação dela, portanto, está sujeita à sanção. Agora, eu acho que tanto a ANEL na ação agora já como fiscalização, mas talvez uma sugestão para o próprio ministério é que antes de fazer essa designação, converse com a empresa e de fato viabiliza que isso seja operacional, porque se for, você está alegando que não tem condições, ou ela tem que adquirir essa condição, ou eventualmente o poder concedente tem que escolher outro agente, porque essa situação não pode continuar, porque é muito, não é compreensível que a empresa que não queria continuar com o regime de cota, agora está operando e nem recebendo a RAG Star. Claro que ela vai ter que, Funas vai ter que resolver essa questão com a empresa, né. E o ponto é que Funas está recebendo essa RAG desde abril, não é isso? Desde abril de 2013 não está prestando serviço. É o direito dela. Mas eu, particularmente, acho que o encaminhamento que o Edivaldo está dando aqui é o mais apropriado, volto a dizer, precisamos só reforçar essa ação junto a Funas para que ela assuma aquilo que é da responsabilidade dela e casos similares a gente cuida de, vamos dizer assim, de resolver de vésper, porque quando colocar a data a partir da qual ela assuma a responsabilidade, ela de fato assumir, porque não é razoável isso que está acontecendo. Eu retirei aquele prazo lá dos 60 dias, não faz sentido. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido de reconciliação interposto pela zona da mata geração SA contra a resolução homologatória 1521-2013 e determinar que a CFG continue atuando junto a Funas no sentido de fazer com que a mesma assuma de imediato as suas responsabilidades como operadora. Mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Tá. Ok, próximo item. Tchau. Tchau.